Hoje pensamos em trazer pra vocês uma parte focada em fortalecimento e prevenção. O que é isso? Fortalecer as pernas, o tronco e a sua musculatura nunca é demais pro dia a dia. Ainda mais pra quem pratica esporte, que é necessário. E o fator preventivo entra nessa situação. Quem faz um bom fortalecimento, uma atividade preparatória, seja ela pra trabalhar, seja ela pra viajar, seja ela pra praticar algum esporte, vai ter mais sucesso de realizar sua atividade com êxito, com menos chances de lesões. O foco desse exercício agora que eu vou mostrar pra vocês, que é o agachamento, é fortalecer as pernas. Por quê? Hoje o número de dores nos joelhos, no quadril, a gente aqui trabalha com reabilitação com prótese, pré, pós-cirúrgico, pessoas que têm uma melhor massa muscular, mais eficaz, mais eficiente, previne dores nos joelhos. Eu tenho pacientes com artrose que fazem o fortalecimento, melhora bastante. Então eu vou mostrar pra vocês o primeiro exercício que eu vou usar. Essa caixa, vocês podem usar um sofá, vocês vão se posicionar sentados. Isso aqui é um pouco alto, mas pra começar, pra quem tá iniciando, é bom. Então você vai levantar e sentar. Esse é um exercício muito simples, vai começar a ativar suas pernas. Só que esse ângulo que eu tô realizando, ele é muito fácil. Então eu posso dificultar descendo, quanto mais eu descer, mais difícil vai ficar. Já desceu 15 centímetros agora. Perceba que eu tô quase num ângulo de 90 graus. Numa altura praticamente de uma cama. Então eu vou realizar a subida, a descida. Posso sentar? Posso. Vai iniciar? Pode. Você pode fazer três séries de 10, como eu inicio. Faz 10, descansa um minuto, mais 10 e mais 10. Então subiu, uma, desceu. Quero dificultar. Eu não vou começar a encostar na caixa sem soltar meu peso. Toquei na caixa, mas não sentei. Subi. Toquei na caixa, mas não sentei. Subi. Pode ser mais baixo? Pode. Aí a partir do momento que você for ganhando força, você pode começar a praticar o mesmo movimento no solo. Os erros mais comuns desse movimento, tá? As pessoas têm as pernas fracas, os joelhos começam a fazer uma curvatura pra dentro, tá? Isso não é legal, tá? Então os joelhos, eles têm que andar alinhados com os pés, tá? Alinhamento. Então ele não faz isso e nem muito pra fora, senão vira um outro agachamento. E o segundo erro é perder a postura das costas, tá? E avançar, e o terceiro erro é avançar o joelho muito pra frente da ponta do meu pé. Vocês notarem aí, o joelho, ó, não é o joelho que vai muito pra frente, é o quadril que vai pra trás, tá? A coluna vai ficar encaixada, pode estender os braços. Pra quem tem dificuldade nesse movimento, pode começar a realizar ele segurando em algum apoio pra manter a postura das costas, subiu. Com apoio ou dando a mão pra alguém, subiu. Também pode ser feito esse mesmo movimento de uma forma isométrica. Eu agacho e fico parado, ganhando força nas minhas pernas, sem sentar. Primeiro movimento aqui, ó, eu vou posicionar meus pés alinhados, porque senão vai ficar torto. Preste atenção nos joelhos e na coluna, a posição que eu vou adotar aqui, ó. Vou levar meu quadril pra trás, como se eu fosse sentar realmente. Coluna encaixada, subiu. Esse não encaixamento pode descer mais, conforme você vai ganhando mais força, vai fazendo mais. Dois, ó lá. Três, desceu. Quatro, pode ser as mãos lá na frente? Pode. Cinco, e a última. Desceu, subiu. Como eu falei, pode realizar o movimento, três séries de dez repetições pra iniciar. Futuramente, conforme você vai ganhando força, vai ganhando mais estabilidade, vai aprendendo a postura correta, coluna encaixada, joelho não passa da ponta do pé, nem desvia pra dentro, nem mantém o alinhamento, você pode aumentar o número de repetições. Muito importante fazer sem peso primeiro. Primeiro se corrige, depois começa a colocar, adotar pezinhos, mas aí você vai ganhando mais força. Ok? Bora lá praticar esse movimento, fortalecer nossas pernas? Segue o canal, curte, compartilha, vamos lá, junto com a gente.